Deus vai guiar De viagem marcada, só com a ida De brandes, comédia, com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas as casas Então aponta, suziu, joga pra cima Fim de semana no Rio, joga e piscina Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima E aí, rapaz E aí, mano Bora aqui, bora da liquida Rapaziada, é o seguinte, mano Ontem eu fiquei top 2 do torneio Juntou com o R3, Celta, Lix E o tiozinho, mano E, velho, eu tava editando um vídeo, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo da hora Mas aí, hoje, eu acabei ficando top 1 E ganhei o torneio Eu falei, bom, vou fazer o seguinte Eu vou juntar os dois torneios e um vídeo só Então, rapaziada Fiquem aí com o vídeo, tá ligado? Se você for novo por aqui Já se inscreve, tá bom? Caiu aqui de paraquedas Se inscreve aí, tá bom? Deixa aqui o likezão insano Tropinha, a meta é de um like Será que não vamos pegar um like, tá ligado? Mano, ó Esse torneio aqui merece Vai, rapaz Esse torneiozinho aqui merece Tá ligado? Primeira fase GG Segunda fase GG Terceira fase GG E quarta fase GG Deixa o likeão aí E fique com o vídeo Vem com o V2 Batei outra Boa Só falta um, mano Me manda salve Salve, Celta, seu linda É o Celta, né, vida? Agora eu vou postar vídeo No coisa comercial, gente No final Eita Matei, matei, matei Boa Melhor não está Vamos Vamos Eu dei um cara Varei Todo mundo, viada Eu tô com todo mundo, viada Nossa, tô com ninguém, né? Nossa Puxa, velho Bora, 3B1, mano Passa, passa, passa Beleza Opa GG Não, tem 3, velho Opa, só pegar, velho Boa, mano GG, velho Matei, GG Recuperei Ah, velho Será? Bora Bora Se você tá tracker Eu não aperto Primeira vez que eu vi Você tá no tracker Tá para nele Aí, ó, viu? Ah, viu? Às vezes vai ficar bom Não é ruim pra sempre Não ficou aí, 3 Não ficou? Não tem uma Tem comigo Ah, gente, boa Só que soco, só que soco Que soco? Aham Vai Vixe, que bom Vai lá, Lupe Eu vou ser bom Eu sou ruim Ah, tá Bom, brilho Agora, quebrei ele, Luque Ai, cara Eita Ah, mano Mas tem trego, hein, Celta Na moral, velho Tick-tock Virei tick-tock Ah, não, Celta Parece que quem tá lagado é ele Em vez de mim, velho Ah, não, velho Block, 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 block Opa Ó, é... Puta Ele deu o cara, mano Veio o cara com soco, velho Matei, 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 velho Ah, não, mano O que que aconteceu ali, velho Ele tá vivo Tá bom Você é um lixo, né, Celta Tiozinho, não encostou em tu Ele Ele Entrou na tua mente E botando pressão Sim, foi a mesma coisa que o bloco, eu não erro o Roma, eu não erro o Roma. Esse pra esquerda. Rafa, de esquerda tio. Você quer? Duvida. Aí não faz, então aí você não faz não. Ele fez, velho, caramba. Não, pera aí. Agora eu quero tentar fazer aqui na direita, mano. Vai. Ah. Não, eu fiquei com inveja, tá ligado, mano? Amassou. Uh, ele tá um purãozão. Tá um purão, sem nada, que é bom. Caramba. Matamos outro aqui, GG, amassamos. Nossa, mas é muito bom, Luke. Esse é o melhor. Ó o Clutch, a gente perdendo de novo. Ulix, não sou mais teu topo. Boa R3, amassou ele aí, velho. Ah não, faltou mais um ainda. Pega, pega, pega. Pega, pega o Q3, viado. Foi R3, né? Eu tava fazendo o Iê. Caralho, a R3. Cepal é velho, mano, Cepal é velho. Coop, pega. Mano, pega o Q3. Sai, do Q3. Foi um Q3. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, o Q3. Olha aí o Lick que deu. Mano. 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 Eu me sento. Vai não, vai não, vai não, vai não, mano Mano Esse cara é uma lenda, pô O cara que voou Ele atravessou de novo? Ele pegou o pé de novo, cara Aí, velho, boa Mano, esse cara pegou do pé, velho Moro de São Paulo, Luque Moro de São Paulo Um dia eu vou te visitar, IRT, pra nós fazer a boa Opa Tem nem ideia não Tem nem ideia não, velho Ô Celta Calma Toma, matei uma Só para eu ver Minha asa mesmo, de você voador Quebra, quebra Tem como dar bloco Ele tá valendo rasteira, ó dele Nossa, mano, eu matei um cara de uma maneira muito linda, velho Vamos o jogo, velho, 4x1 Eu pego Peguei É, mais ou menos Ele ficou, ele ficou É isso Bora, zero R3 Bora, zero R3 É a última É 3 minutos? Eu acho que é É Ih, velho, vai moscar agora Bom, cinco Nossa Mas é bom em bula, pô Eu sou horrível Tá quebrando assim Nas burlantes Errou o rato F, Deus O Deus não passou Da segunda, velho Cara O cara tremeu Eu tinha certeza Que o R3 ia morrer Ah, não O menor é nome do cara Luke ruim, velho Agora eu fiquei chateado, velho Não, Luke Não, não Pera aí, velho Não, vamos Pronto Já amassamos ele, velho O que é ruim é você, seu otário Bora, velho O cara foi amassado ali, velho Passei, passei Passei Eu rodei, certo Vou fazer rápido Não rodou não, certo O R3, valeu Gostou muito bom Nossa Caraca, você tá vivo? Matei outro Nossa, que tapa, velho Eu não posso fazer o acho ainda Ah, quebrei tudo Relaxa Despeio com o moto O cara foi O cara foi livre, mano VG, velho O Luke não desse bloco Nesse 3, era a Clip, tá? Era a Clip, tá? Ele pulou, deu o soco E fez o trato O Luke me deu o bloco, velho Faz a agulha aqui, 3 Vindo o soco Não, quase Mas é difícil Não sei fazer ela não Mano, você dá um soco de pular, velho Literalmente, tenta depois Não, essa daí eu sei Mas aqui eu tentei agora Ah, do Raps no... Não, o Trigger no espinho? É tipo um identidade Muito difícil, velho Vai, você vai tentar depois? Você vinha no labirinto? Não, velho Como é complicado Opa Valendo, Raceira Nem tenta Nem tenta, mano O cara pode estar no finalzinho Não tenta A pessoa pode estar sem soco carregado Mas carrega Não tenta, velho De Racer em 1 Opa De todo mundo Deixa eu tô nesse Ela vai Cover, cover, cover Relaxa Todo mundo vivo Opa Tô meio bombado Parei Tem que passar aqui Boa Boa Passei Falou que é O mundo vai passar Tem que quebrar aí Quebra Quebrei Ah, velho Ali Porra, velho Pô, mano É que eu também É que na hora que eu der a Raceira O cara me der a Raceira, pô Relaxa, mano Relaxa Relaxa Bora De Raceira em 2 Esse cara me deu um bombadão, né Relaxa Tô no tempo Ah Puts, mano Tem que ver 2 É Não vai, vai ter que fazer 3 É, tá Nem que eu vou fazer Travessei Boa O cara Fez ainda Levei Ah, não Ah, mano Não entrega Poxa, cara Tinha levado 2 ali Ah, valeu, mano Valeu Vixe, mano Caramba, velho GG demais Cara Você já deixa de berguinha Na próxima Vamos jogar pra tentar entrosar mais Beleza, aham Ai Você vai começar a pegar um pra focar ou Não É, que é o trono do caralho É o mesmo nome, né Boa Verdade Ah, enfim Boa, vai, vai, vai Caramba, esse cara aí não tá nem clicando, velho Ele morre Matei, matei Não, eu matei ele, velho, não Matei, matei, matei Boa, 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 boa Boa, boa, boa Opa Dei soco Mano, esse cara tem fado puto com o time, velho Ninguém ajudando ele Tem lá, tendo socado Tem que parar Deu socado Boa Boa, mano GG, velho Fica vivo, velho Boa É, esse é o que acontece quando a gente tá com o time do Homer Caraca, eu me lembro, velho Ai, eu morri Pô, na moral, velho Deixa o Luke fazendo burlas Não, não, não Enfim, eu sou o mestre das burlas, entendeu Já, já é Depois daquela final, velho Pode ser, pode ser Matei A senhora, velho O cara tá achando que vai ficar andando perto do later Vai sair Alguém Nossa, eu buguei, gente Nossa, eu me encerro Se você tá com o soco, ele matava Alô Olha aí, mano Mano, meu soco não tava querendo sair, velho Caramba Depois eu vejo quem se inscreveu, tá Você viu, Luke, aquilo? Eu vi, mano Boa Boa Foi três, já Matei outro Boa Ih, MCR, pra fazer clipada, velho Ele levantou bem na hora Mota ele agora, gente Ah, tá Que estranho, meu soco não queria sair, velho Não é mais adequado, eu acho Boa Não é só que sai perto Não é tem Sua senhora, velho Amassaram esse menino, velho Cinco mil de novo Ah, velho, não cheguei É, só o Sato Mano, velho Mano, tem que fazer isso na quarta fase, mano Oi, Fabrício O Vini O Sato pedindo Ô, Vini O Sato quer salve, mano Vai, vamos escolher uma bomba O AK-7 O AK-7 Vai, vai, vai Acho que já foi Não, já foi, já foi Boa Um 10, por aí Vamos focar ele Boa Nossa senhora, velho Mas ele já é completado Boa Agora ele morreu Ah, tá Só me falta ele deitar Eu fiz Roma no meio da partida Eu juro Ah, não, velho Ah, não, testar aí Mano, o Vini é muito maldoso, velho Na moral, não deixa os caras fazer burla, velho Ô, Luque, você vai fazer burla? Bora, vai, vai, x1 Mano, o PIN já acabou a postida dele Ah, não Vamos aqui, vamos, x1 Demora pra cá, x1 Você não sabe o que aconteceu Você não sabe Eu passei nem lá Mano Eu passei no meio, velho O Vini olhando no Pizinho fazendo um rafo Eu tô esperando pra gente Derrubem um Eu faço, eu faço mela Boa Boa Tem que ver um, trapa Nossa Alguém fica com ele, alguém fica com ele Boa Boa, Sato Eu acho que sim Ah, tá Deixa eu fazer mela Boa É isso, rapaziada Vou jogar mais pro meio, tá ligado Vou jogar mais pro meio, mano Boa Ai Relaxa, vai ter outra oportunidade Matei Ah, o cara Passa, passa Passa, passa Tranquiliza Relaxa, mano Ai, fui puxado É minha internet Passa, passa, passa Passa, passa Então se matar ele é bom E o P-Dex também P-Drox P-Drox P-Dex, Pedro Calma P-Dex, Pedro P-Dex, Pedro Ele vai vir pra cá Matei um Boa, mano Ah, ele pulou Foi malto Boa, Vini Volta, ele voltou Morreu, morreu Morreu, GG Volta três, mano Matou, matou Matou, matou Boa, mano, Kaze Boa Boa, GG, mano Fica o vivo, mano Passa, tira print Passa, tira print Só passa, só passa Beleza, vai passar Vem, cara, vim, cara Vem, cara, parede Tirei, tira Tirei, tira Tirei, tira Tirei, tira, mano Ah, mas tem cabeça É isso Top 1, rapaziada Mano, ontem Foi top 2, velho Onde tem que ser top 1, rapaziada Não é possível, mano Cara, ontem foi top 2, velho Vamos lá, rapaz Eu confio demais, tropa É agora, velho Mano, quem chegou agora Já deixa aquele likezão de cria Tá bom, mano? Final do torneio, mano Vem Ontem foi top 2, tropa Vamos, mano Nossa, velho Bora, velho Você merece do que te amo Ô, Lucas Eu que te amo, mano É o Lucas, né, vida Mano, top 2 ontem Top 1 hoje Vamos, vamos, vamos Vai Estou unibrigadão pelo Pix Eu vou te mandar lá Tá bom, mano? Ó, sato, sato lá, cara Tá, mano, foca, foca Quase tem isso aqui na partida Bora, rapaziada Tá, vamos lá, vamos lá, mano Eles estão bem juntos, tá? Não pode separar É, cuidado O Nicolas joga bem, Nicolas Caramba, massa, mano Na moral Boa? Fica junto Ai, quase Relaxa, relaxa Vai ter outra oportunidade Nossa, eu podia ter Abombado no Nix Dei um soco Opa Fica junto Bora, bora Vamos separar Eu tô mais atrasado Dá cor É, pode ficar muito atrasado Não, sim É porque O cara tem que dar Fábio, obrigado pelo Pix Mano, meu turninho Eu não sei, rapaziada Depois eu penso nele Tá bom? Não consigo Eu não consigo Aqui, ó Como o Igor O Igor Tá muito atrás É só Os caras vão ajudar Relaxa Vai, vai, vai Vai, vai Ninguém foi, gente Ninguém foi, mano Ficou todo mundo com medo Mano, relaxa É que tá Todo mundo nervoso, mano Tomei o saco deitado Passei, passei Acho que eu matei um Ah, o cara tomou soco Ficou em cima do degrau No caso, ele morreu Não, ele fez Boa Quem falou, quem falou Tá, relaxa Calma, não afoba Ai, véi Calma, relaxa Fica junto E comunica, mano Se tivesse no combado Ô, Roberto Ó Boa Combei Alguém? Eu tô sem soco O cara segura Passei Mano, relaxa Para Eu quero vindo Aí Vai, 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 vem Mata o Nyx, mata o Nyx Boa, mata o Nyx Boa, mano Gente, véi Tô marcando o segundo Beleza, passei Dois deles no ciclo Ah, ficou de barguinha Voltei, voltei Matou outro Boa Morreu, morreu, morreu 4v1, mano Quebrei 4v1, mano Boa, tô tomando Tô tomando Vai, vai, vai É nosso Gigi Boa, mano Caramba Gigi, mano Boa, velho Caramba, velho É nosso Caramba Gigi Nossa, velho Mano, jogamos pra cá Tô bem Tô bem Tô bem Mano, primeira vez que eu venho para o campeão Mano, primeira vez que a gente ganhou torneio junto, mano Nossa, que torneio insano, velho A gente perdeu duas na terceira fase de bobeira Mano É isso, fi Boa